Fala aí galera, beleza? Hoje eu vim trazer mais um vídeo aqui pro nosso canal E hoje galera, eu vim trazer aqui pra vocês um servidor de badwars aí pro nosso Minecraft Pocket Edition, beleza? Bem, hoje pela manhã aí eu postei o meu servidor, se vocês quiserem tá entrando, eu vou deixar o IP na descrição Pra vocês terem uma ideia, nem eu tô conseguindo entrar direito no meu servidor Porque tá muito lotado, tem muita gente, lotou muito rápido o servidor e nem eu tô conseguindo entrar Mas eu consegui entrar uma vezinha lá e o servidor tá bem fera mesmo Todo mundo amigo de todo mundo lá, velho, todo mundo fazendo construção maneira Tá todo mundo jogando na moral, ok? Então entra lá, joga na moral, não faz nada assim, não destrói o servidor nem nada Porque senão eu vou tá banindo, ok? Bem, se o servidor aqui é de badwars, como eu já falei, você vai ter que se registrar a primeira vez que você entrar aqui nele É só você tá dando barra registro, eu vou escrever aqui pra vocês, olha Você vem aqui e dá um barra registro, aí você bota a sua senha Minha senha aqui eu botei no brola, qualquer número aqui que você pode botar No caso eu botei só no brola mesmo minha senha, ok? Aí você dá um barra registro e bota a sua senha e você dá um enter, ok? Aí a primeira vez que você entrar, você vai nascer bem nesse bloco aqui de esmeralda Aí você se registra e você vai tá podendo ir ali naquelas plaquinhas pra tá entrando em alguma partida, ok? Tem aqui algumas informações do servidor, vou deixar o canal deles aí na descrição Que é um servidor bem fera mesmo E aqui já é as plaquinhas pra você tá entrando, como vocês tão vendo Tá tudo lotado aqui, como vocês tão vendo Mas deixa eu ver aqui, tá isso, tá tudo lotado Se eu conseguir entrar uma partida aqui, galera, eu volto com vocês, ok? Mas tá bem fera mesmo, eu tava jogando aqui, eu joguei uma partidinha aqui Eu curti muito o servidor Tá meio lotadinho assim, mas tem bastante plaquinha e cabe 16 pessoas Ou seja, praticamente qualquer um pode entrar, ok? E lembrando que não é um servidor só desse, ok? Só você tá mudando a porta pra outras portas Eu vou deixar todas as portas que tem aí na descrição E você vai tá entrando nos outros servidores de bag de walls Tem vários e vários Então é fácil você tá jogando, ok? Deixa eu ver se libera um aqui E quando liberar, eu volto com vocês, galera Aqui eu só vou comprar mais uma espada aqui pra vocês verem Beleza? Como vocês viram, eu comprei a espada aqui de boa E o cara já tá indo ali pro meio Na verdade, no meio não, no mini fiches aqui Mas ok, galera Eu vou ficar com esse vídeo por aqui, porque senão ele vai ficar muito longo Se vocês quiserem que eu trago uma gameplay aqui pra vocês verem Eu posso trazer, ok? Mas então é isso, galera Se inscreve aí no canal se você não for inscrito Deixa seu like Vamos ver se eu não consigo pegar aí uns 200 ou 300 likes, ok? Mas então é isso, galera Valeu, falou e fui!